Um adolescente de 17 anos foi apreendido com duas tampas de bueiro que tinham sido furtadas no centro de Pouso Alegre. Imagina a trabalheira que dá pra carregar aquele tanto que é pesado? Isso foi no fim de semana. Segundo a Polícia Militar, o jovem foi encontrado no bairro São Geraldo depois de denúncias. A informação era que o suspeito estava com os objetos numa carrocinha que ele usa pra catar material reciclável. As tampas de bueiro da Copasa foram apreendidas e o adolescente foi levado pra delegacia. Nossa, carregar uma carrocinha com esse tanto de tambueira aí, imagina o peso.